E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Caio, dessa vez aqui pessoal. Peraí, por que que tem uma arena na minha tela? Saem daqui! Ok, espantei. Mas vocês lembram, hoje é um vídeo diferente. Minha tela está totalmente branca, mas não é à toa. Vocês lembram que os primeiros vídeos desse canal era de desenho? E o feedback de vocês, as visualizações, foi sensacional. O vídeo ensinou a desenhar ao sair em red. Teve 41 visualizações. E o Light Red, 29. Com isso, hoje nós vamos desenhar mais espécies do Siren Red. Porque existem várias espécies sem ser o único Siren Red. E hoje a gente vai ensinar a desenhar ele. E o primeiro que a gente desenhará nesse vídeo será o Bell Ringer, que é o Cabeça de Sino. Eu conto... Em qualquer outro vídeo eu conto melhor a história desse monstro, mas é uma variante do Siren Red. Mas iniciando o vídeo de verdade. Para começar fazendo a cabeça dele, nós vemos aqui assim, ó. Começamos a fazer assim, ó. Como se fosse uma pessoa. Só que no meio... A gente bota isso aqui no meio. Vamos fazer assim uns detalhes. Como se fosse... Porque o Siren Red são feitos mais ou menos de carne. E vai ficar assim. O próximo detalhe é a gente fazer um negocinho que toca o sino. Assim, ó. No pescoço. Se você quiser, você também pode fazer como se ele estivesse batendo e voltando. Esse monstro, ele é parecido com o Siren Red, porque ele tem o espinhaço amostra. Assim. Os braços dele ficam lá embaixo. Não sei porquê. É. Só sei que os braços dele ficam lá embaixo. Os braços dele não são muito difíceis de se fazer. É só a gente fazer assim, ó. E vamos fazer agora os detalhes de carne que tem no corpo dele. Assim. Na mão também, né? A gente não pode faltar na mão. E agora os pés são compridaços, assim, ó. Compridíssimos. Agora os pés são igualzinhos do Siren Red, assim. E... E... E os detalhes... Aqui. De carne. E pra pintar o Bell Ringer, é fácil. Você pega... Uma coleção de cor que pareça com a cor da carne, de carne. E vai pintando, assim, ó. E quando for chegar a hora de pintar a cabeça, a gente pinta assim com uma cor mais dourada. Pra representar que é mesmo igual a um sino. E pintando o resto do corpo. Assim, ó. E lembrem-se, gente. Se vocês forem desenhar o Bell Ringer, não façam o ritual de invocação desse bicho. Pois é, tem um ritual satânico pra invocar esse bicho. Que é, no caso, eu vou falar aqui, mas nunca façam isso. Primeiro. Consigam o sino escolar, se na escola de vocês estiverem. Segundo. Faça aquele símbolo de invocação demoníaca. Um círculo e uma estrela dentro. E uma bolinha dentro da estrela. Marque o sino com isso. Enterre dentro de uma cova. Mas não seja qualquer cova. Enterre que a pessoa tiver morrido nas 24 horas. Depois disso, você vai ganhar uma visita de Bell Ringer. Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Não façam esse ritual de maneira alguma. Porque ele dá cinco badaladas. E uma badalada, ele vai tentar te matar. E... Então não façam isso. Então, até o próximo vídeo. Tchau.